A água, se não me engano, tem alguns produtos de origem vegetal e animal, é vinculado ao Ministério da Agricultura. A água, se não me engano, é regulamentada pelo Ministério de Minas e Energia. E aí, por exemplo, também existem requisitos que a água tem que atender, que esse produto tem que atender, que vem desse cliente, que é esse órgão governamental. E quando a gente fala atender o produto ter qualidade, ele significa ele atender os requisitos. Quanto mais ele atende os requisitos, mais ele tem qualidade. E requisitos, são requisitos dos clientes. Então, o cliente não é só quem toma água. Por trabalhar em química, vocês já devem ter ouvido falar muito, que é uma coisa que tem muito a ver com química, que é o ciclo de vida do produto. Então, a gente tem que pensar nos clientes de todas as fases do ciclo de vida do produto. Esse produto aqui não, mas, por exemplo, o computador, ele tem uma fase do ciclo de vida dele que ele pode quebrar. Ele não é um produto que tem uma confiabilidade 100%, ele pode falhar. E você pode, o usuário pode ter, o proprietário do computador, tem interesse em fazer uma manutenção. Então, é uma fase do ciclo de vida do computador que ele pode passar por uma manutenção. Aí, nessa fase, vai ter um cliente que é quem? São os prestadores de serviço de assistência técnica no computador. Ele tem requisitos que, para ele, qual que é o requisito principal? É a facilidade de fazer a manutenção. A rapidez, a facilidade. Tem produtos que é de muito difícil manutenção. Isso encarece a manutenção. Você pode medir essa... Isso chama manutenibilidade, que é uma característica do produto, não para um produto como esse que não passa por manutenção, mas para os bens de consumo duráveis, uma máquina, um equipamento, um computador, um televisor. Uma característica de qualidade que eles têm é a manutenibilidade, que é medida pela facilidade de conduzir, de realizar manutenção no produto. Bom, e aí, a gestão da qualidade, ela vai ser o quê? Um conjunto de ações. Na prática, a gestão da qualidade é um conjunto de ações. Que a empresa que produz essa água, são ações que ela planeja, são ações que ela planeja e ações que ela executa. Por exemplo, a inspeção da embalagem. Vamos supor que a embalagem não é... Essa embalagem aqui não é produzida ali no local. Ela vem de caminhão, vem de alguma forma. Então, vamos supor que tem uma inspeção de recebimento. Essa inspeção de recebimento, tem um momento que ela é executada, que é pegar uma amostra e fazer a inspeção da embalagem. Mas, antes de executar essa atividade de inspeção, ela foi planejada. Como que ela vai ser executada, o tamanho da amostra. Faz parte do planejamento também selecionar o fornecedor. Porque, às vezes, você já pode estar errando e criando problemas de qualidade que vão surgir lá na frente, no momento em que você escolhe um fornecedor errado. Às vezes, em função de... Você escolhe o fornecedor com base no critério do menor preço. Ele te fornece com o menor preço, mas ele não assegura, não tem um padrão de qualidade. Ou só te mandou qualidade, um problema que às vezes tem. Ele só te mostrou qualidade na primeira amostra que ele te mandou. Depois que você começa a comprar, passou o primeiro, o segundo lote, ele começa a gerar, a te enviar lotes com problemas, etc. Então, a gestão da qualidade seria o conjunto de ações que a empresa que produz a água, ela planeja e executa. E onde acontecem essas ações? Essas ações, elas ocorrem em toda a empresa. Porque elas acontecem na área de compras. Porque a área de compras de uma empresa, a área de suprimentos, ela tem uma missão ou algumas missões, que é comprar o Q. A área de compras de uma empresa, ela é uma área que presta serviço para os clientes internos. Ela compra para as outras áreas. Então, por exemplo, a área de compras da 3M, ela presta serviço para as demais áreas da empresa, os demais departamentos que pedem para comprar. Então, a missão da área de compras, por exemplo, é comprar o que o cliente pediu, que é um cliente interno, na quantidade que ele pediu, no prazo que ele precisa, ao menor custo possível, esse menor custo possível, porque tem que atender as outras condições também, e dentro da qualidade. Então, um dos objetivos da área de compra, uma das missões, é comprar dentro da qualidade que o cliente precisa. E esse raciocínio que eu fiz aqui na área de qualidade, na área de compras, se nós olharmos cada área funcional da empresa, cada departamento, cada área funcional da empresa, acontecem ações que diretamente influenciam na qualidade do produto. em todas as áreas, mão de obra, não tudo da mão de obra, mas tem algumas atividades da área de gestão de pessoas, de gestão de recursos humanos, que interferem na qualidade do produto. Por exemplo, se a empresa paga o pior salário da região, se a empresa não tem, ela não consegue contratar bons funcionários, não consegue reter bons funcionários, não consegue motivar os funcionários, as pessoas não vêem nenhuma perspectiva na empresa, não se comprometem com a empresa, as pessoas estão ali mandando currículo para outros lugares, etc. Essas pessoas não vão falhar na produção com qualidade, não vão ter compromisso com produzir com qualidade, conseguir os procedimentos necessários, etc. Então, isso na área de RH, de alguma forma de gestão de pessoas, as ações tomadas ali influenciam a qualidade e assim por diante. Então, a gestão da qualidade é o conjunto de ações planejadas e executadas, onde? Em todas as áreas da empresa, que interferem na qualidade do produto final. Então, a gestão da qualidade, o objetivo dela é o quê? É garantir a qualidade que a empresa planejou, que a empresa definiu para o produto. Não é a melhor qualidade, é a qualidade que a empresa planejou. Você pode planejar fazer, desculpe o termo, uma porcaria. Aí você tem que fazer essa porcaria. Se você fizer uma perfeita porcaria, você está atingindo a sua... Então, o objetivo da gestão da qualidade é atingir a qualidade que a empresa planejou ao menor custo possível. Então, isso tem que ser realizado de forma, com sabedoria, mais do que tem que acontecer, com sabedoria, para que a qualidade pretendida, a qualidade planejada do produto seja atingida e ao menor custo possível. Porque o custo, para gerenciar a qualidade, isso custa. O laboratório que faz análise físico-química dos materiais, das embalagens, do produto, as pessoas que fazem inspeção no processo, quem cuida da gestão da qualidade, quem cuida dos documentos, quem faz estudos de melhoria da qualidade, ver os problemas, ver as causas dos problemas, e pensar em ações para agir sobre essas causas, planejar essas ações, executar essas ações, as pessoas que trabalham com melhoria, essas pessoas, melhoria da qualidade, essas pessoas recebem salário, etc. Então, a gestão da qualidade tem um custo para a empresa. E isso tem que ser administrado de tal forma que o que custa obter a qualidade seja menor do que o que a empresa perderia por não ter qualidade, no mínimo isso. O que custa para a empresa obter a qualidade, ou seja, compensa financeiramente, de forma econômico-financeira, fazendo uma análise econômico-financeira, compensa para a empresa investir em gestão da qualidade, mas desde que em cada situação isso segue uma lógica, e em cada situação isso é uma realidade. Pessoal, então o que se chama de qualidade de produto, esse conceito ele evoluiu ao longo dos últimos, ao longo do século XX. Até por volta da década de 1930, quando as pessoas falavam em qualidade de produto, as pessoas atendiam a associar qualidade com perfeição técnica. Quando falavam em qualidade, as pessoas eram muito mais exigentes em relação a qualidade. Quando se falava em melhorar a qualidade de um produto, se imaginava ir aperfeiçoando aquele produto, os materiais, as características do produto, de tal forma que aquele produto fosse evoluindo em direção a uma tal, que nunca talvez fosse atingida, perfeição técnica, que seria um produto que dificilmente falharia, que consumiria o mínimo de energia possível. Então, essa era a ideia que se tinha até então de perfeição técnica, de qualidade como sendo perfeição técnica do produto. Por uma série de razões que seria necessário muito tempo, não é possível. Com o passar do tempo, principalmente a partir da década de 1930 e a partir de uma visão capitalista do período pós a Segunda Guerra nos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, o conceito de qualidade, aos poucos, foi deixando de estar associado com a ideia de perfeição técnica e passou a estar associado, aos poucos, com a ideia de um produto em qualidade quando ele é adequado a um uso e aí essa adequação ao uso tem uma interpretação e conformidade com especificações. Ou seja, ele tem que estar... Esse adequado ao uso, no fundo, que é um nome bonito, mas eu queria dizer o seguinte, se tem alguém que consome aquilo, então aquilo tem qualidade. E esse conformidade com especificações, isso aqui é um resquício da ideia de perfeição técnica. Porque qualquer produto, para ele ser utilizado, ele tem que ter um mínimo de qualidade técnica. Uma telha, um tijolo, esse bloco, existe um mínimo de qualidades que ele tem que ter, senão, por exemplo, começa a chover e ele se dissolve ou um pedreiro precisa cortar um pedaço de tijolo, dependendo da qualidade do tijolo, ele bate uma ferramenta no tijolo para quebrar, para ter um pedaço e o tijolo se esfarela todo. Então existe um mínimo de qualidade. Esse mínimo de qualidade, no fundo, está dentro das normas técnicas que todo produto tem. Cada vez mais, até produtos tipo um tijolo tem isso atualmente. Então um produto tem que ser qualidade, é um produto adequado ao uso e conformidade com especificações. Para vocês terem uma ideia, para passar daqui para cá, houve um debate nos Estados Unidos que chegou a envolver o Congresso americano, onde de um lado estávamos economistas defendendo que era conveniente essa visão aqui. E de outro lado estava a principal entidade de engenheiros dos Estados Unidos, que era a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, que defendia que seria eticamente incorreto trabalhar com essa ideia aqui. Porque essa ideia aqui significa não buscar a perfeição técnica do produto, mas fazer produto com uma vida útil planejada. O conceito de obsolescência planejada, que é você fazer um produto prevendo que ele vai falhar, já definindo isso, ninguém admite isso, mas essa é a ideia, isso é chamado de obsolescência planejada. E aí tem diversos tipos de obsolescência, tem a obsolescência planejada de desejabilidade, de qualidade tecnológica, que é quando você já tem um conhecimento tecnológico, mas vai adiando o uso daquela tecnologia, prorrogando isso, sendo que a introdução daquilo já está viável e se isso estiver acontecendo, seria uma obsolescência planejada. Já é viável e você prorroga isso porque a empresa vai conseguir vender mais unidades de produto com a situação atual, vai ganhar mais com a situação atual. Então, os engenheiros mecânicos, por exemplo, consideravam os engenheiros e outros profissionais que seria eticamente incorreto um engenheiro fazer um... Por exemplo, os compressores de refrigerador, eles são projetados para durar 10 anos. Nós usamos, por exemplo, aqueles aparelhos Prestobarba. Na ideia de perfeição técnica, o produto teria evoluído a lâmina de barbear para a gente ter uma lâmina hoje que talvez custasse um pouco mais caro, mas que você pudesse usar umas 50 vezes.